O Cidade Cristã Brasileira Só os justos dos céus lhe darão E o que chora será consolado Das angústias do seu coração Buscando a face do Senhor Destralda o moço pavilhão Em cujo lema salvador A renúncia, esperança e perdão Para o mundo em constante conflito A mensagem que a paz nos conduz E a que prega o evangelho bendito Sol que brilha nos braços da cruz Quem se volta do erro à virtude Reconverte-se a fé sendo um creu Se a sua ideal juventude Renovada ao contato do céu Buscando a face do Senhor Destralda o moço pavilhão Em cujo lema salvador A renúncia, esperança e perdão Música Música Legenda Adriana Zanotto